Silenciosa, mas devastadora nos casos mais graves. Assim é a hepatite. Para causar sintomas, essa doença pode levar 20 anos ou mais. E quando causam? Quando causam sintomas, os sintomas já são relacionados a uma doença avançada do fígado, ou eventualmente até já com o aparecimento de câncer de fígado. Os tratamentos atuais, eles podem evitar chegar nessa fase, e é o que a gente espera que nós possamos fazer, né? E como avançar com os cuidados e ações para controlar e quem sabe eliminar a doença, são temas que serão debatidos durante a Cúpula Mundial de Hepatites, realizada em São Paulo. Evento que conta com a participação de autoridades de saúde e especialistas no assunto, de mais de 100 países. Nós podemos eliminar essa epidemia que já mata mais do que o HIV, nível global, mata mais do que a malária. Então nós ficamos muito contentes que alguns países já estão mostrando a liderança ali, como o Brasil, por exemplo, rumo às eliminações dessas doenças. Anfitrião da Cúpula, o Brasil apresentou suas estratégias para o enfrentamento da doença. A principal delas é o Plano Nacional para a Eliminação da Hepatite C até 2030, que prevê a oferta de tratamento para todos os infectados. A expectativa do Ministério da Saúde é tratar mais de 50 mil pacientes por ano e ultrapassar 650 mil pessoas até 2030. Antes só tratávamos F3 e F4, que eram os que estavam com o fígado mais comprometido. Agora trataremos do F0, que a pessoa nem sabe, não tem nenhum sintoma, mas será tratada até os mais graves. Só este ano já foram distribuídos pelo governo federal 7 milhões de testes de diagnósticos e no ano que vem serão mais 12 milhões. O aumento da oferta de tratamento para todos será possível, segundo Ricardo Barros, por conta de mudanças na modalidade de compra do Ministério. Faremos agora a compra de tratamento e não de medicamentos. Portanto, os laboratórios terão um preço máximo, todos podem se credenciar e receberão a lista dos pacientes. Quando trouxerem o atestado de cura, recebem o pagamento de, no máximo, 3 mil dólares por tratamento, que já é metade do que nós pagamos este ano de 2017. Estamos dando um exemplo para o mercado de que é possível reduzir preços de forma muito significativa numa negociação duríssima que nós fazemos com a indústria farmacêutica e que já nos permitiu, nesta gestão, economizar mais de 4 bilhões de reais, que necessariamente são totalmente reaplicados em mais serviços de saúde, mais medicamentos, mais acesso à população. Os casos de hepatite C nas fases 2, 3 e 4 e também nas pessoas com HIV são considerados os mais graves. Janete Alvim, soropositiva desde 1990, também contraiu o vírus da hepatite C. Ela se curou com o tratamento feito pela rede pública de saúde. Se não for pelo SUS, a gente não tem condições financeiras de pagar. Você pode pagar até a primeira medicação, 15 dias, mas o tratamento que consiste em 3 meses, 12 semanas, eu pelo menos não teria como pagar, entendeu? Agradeço muito de estar curada. Nossa, minha qualidade de vida melhorou 200%.